Eu quero desejar não só para a Angélica, quero desejar para todas as colegas dos anos 80, para inclusive a Xuxa, a Eliana, a Simonia, a Mariane, a Jaqueline, a todas nós temos os nossos valores, um ano novo assim com um outro capítulo, um outro capítulo, porque logo logo nós não vamos estar mais aqui, mas nós temos que deixar a nossa luz espalhada eternamente. Então é isso, Angélica!